Estamos aqui com a dona Maria, Maria Dark, que é a avó da criança que foi encontrada ontem, que está desaparecida. A senhora agora está com o coração mais aliviado, né, Danana? Com certeza. Nós tivemos sucesso, porque foi muita angústia, dois dias de angústia pode ser, o que aconteceu com a gente. E agora, com certeza, foi com sucesso. Nós estamos muito felizes que a polícia deu resposta pra gente, a sociedade deu uma resposta pra gente. E nós estamos com a criança, eu estou com a minha neta em paz em casa, agora só que eu quero justiça, porque ele não pode ficar impunho, o que ele fez com a minha neta, gente, ele não pode ficar impunho. Eu quero que a justiça me dê uma resposta agora pra pegar ele, botar ele na cadeia, porque ele merece estar na cadeia, porque bandido que faz isso com criança, tem que estar na cadeia. A criança foi encontrada onde? Como foi que a criança... A criança foi encontrada habilitada, muito, muito habilitada, passou o dia com fome no mato, ele passou o dia no mato com a criança. E a criança está muito habilitada, agora a gente vai fazer o exame, vai fazer o procedimento, vai ver como é que ela está. Aí depois a gente vai dar um resultado pra vocês, pra ver como é que ela está. Porque até no momento ela está muito habilitada, ela não está podendo nem quase andar direito, com as pernas doídas. E aí a gente não sabe nem o que aconteceu lá. A gente viu aí que a senhora está com o coração aliviado, mas também aí a população também deu muita informação para que você chegasse até lá. A polícia civil e a polícia militar foi em calça e conseguiu aí tudo isso, né? A polícia militar, a polícia civil, eles todos me apoiaram, me ajudaram. Se não fossem eles, eu não tinha encontrado, porque eles me deram a maior força. Eu agradeço muito a eles também. Até a gente, a senhora, sobre desse caso aqui, que parece que ele deixou a criança lá e veio na cidade comprar alimento, foi isso? Ele deixou a criança lá no pé da ponte, lá debaixo do peito marino, veio buscar alimento, a população. Queria pegar ele aí, lixar ele, aí ele voltou, saiu correndo. E não pegaram ele, até hoje nunca encontraram ele. E no interior que a criança estava escondida com ele, no mato? Ela estava no mato, escondida lá no interior. Depois da ponte? É, não, é pra cá do, ô meu Deus do céu, é, 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 perto de Piritorol. Ah, então quer dizer que ele saiu de bicicleta aqui pra essa região? Por dentro, foi por dentro, né? Foi na fábrica de cimento, levou lá por dentro. Aí depois voltou de bicicleta de novo? Lá parece que é Eira, uma tal de Eira, pra cá da fábrica, pra lá perto de Piritorol. Dois quilômetros antes de Piritorol. Muito longe, mas ele conseguiu levar. De bicicleta, acho que por isso que ela está abatida desse jeito, que andou muito no avarão da bicicleta. Foi o que ela contou pra senhora, ela contou pra senhora como bola, achou que eu ia passar. Ela contou pra mim que está muito aqui, dormiu no mato, com muito mosquito, pegou chuva, não comeu nada, passou um dia sem comer, e aí ele não deu água, eu estou agarrando em farmada, não deu água, não deu nada pra ela. Dona Joana, a gente viu também que a população em peso ficou constatada com esse assunto, né? A sociedade. Reza, pedindo a Deus e tal, todo mundo orando. Muitas pessoas me oraram muito, me apoiaram muito, muita gente gosta dela, onde a gente morava, lá tem uns pessoal que são crentes, tudo apoiaram, nunca desprezou a gente, todo tempo com a gente, acompanhando a gente, que essa situação é muito complicada, gente. Muito bem. A gente merece um apoio, a gente precisava desse apoio. E a gente conseguiu, né? E a gente conseguiu, graças a Deus. Qual o seu nome? Maria Dark de Brito Machado.